Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentão Cash, o PodCash, hoje ninguém fica em cima do muro E o assunto desse episódio é sobre a oposição implacável Como assim? Porque tratando-se de política, quem está na oposição faz uma oposição implacável É tipo, move mundos e fundos pra derrubar aquele governo que é opositor E pra isso, muita gente, principalmente da esquerda, adotam de um certo purismo Dizer que o outro lado está errado sempre E eles é que estão certos, aquela coisa do monopólio da virtude, que a gente faz muito isso Pois bem, por que eu falo isso? Bem, eu vejo muitas críticas da direita no tocante atuação dos deputados da base aliada do presidente Jair Bolsonaro Que o governo Bolsonaro é sempre atacado pela mídia e também pelos outros poderes O legislativo e o judiciário E aí, o deputado assim de base, eles demonstram revolta nas redes sociais Mas só que acabam, assim, acaba só ficando ali na revolta E assim, não tomam assim, atitude principalmente na questão judicial E aí, o pessoal da direita nas redes sociais reclama Pô, até o deputado só quer ficar no Twitter, não quer trabalhar Só quer saber levantar a hashtag É isso, realmente é bem chato a situação Enquanto do lado da esquerda É, vai, sei lá, né As coisas estão tão doidas que vai parecer verdade isso É só o presidente respirar Que pronto, já tá lá, é Randolfo Rodrigues lá no STF Pedindo, sei lá, alguma ação pra Fazer o presidente parar de respirar É assim a situação Porque a expiração dele tá afetando o Aí O clima no planeta É, pode ser aí Alguma coisa Porque o esquerdista Quando ele tá na oposição Principalmente a esquerda Assim, petista, psolista Quando ele tá na oposição Ele é implacável Por isso que Aí é o título do episódio E aí Ele vai lá Ele faz toda aquela coisa Aquele discurso Assim, virtuoso Quer dizer que Ah não, aqui o partido Ele é o Da moral Da ética E que o governo é corrupto Ou seja lá Governo for O governo é corrupto O governo do PSTP O governo do PMDB O governo do Bolsonaro Aí tá isso Esses aí são governos corruptos Enquanto do PT, não O PT tá de boa O PT É sempre aquela coisa Não Ele Aí olha pelos pobres Tirou Não sei quantos da pobreza Aí tirou o Brasil Do mapa da fome E todo Daquele palavreado Então Nos anos 90 Quando Era os governos Do Fernando Henrique Cardoso O PT Acabou Crescendo Por conta disso De dizer Não Que o governo lá É É FHC É corrupto Não sei o que Na verdade É tudo Faz parte do Teatro das Tesouras Que eu falo Bastante aqui E antes No governo Collor Realmente O PT Teve aí Sua importância No imprima Do Collor Tanto que Realmente O Collor Não fez Um Bom governo E aí O PT Aproveitou Da situação E É Do Vários erros Aí do Collor E aí Acabou Inflamando A massa Aí contra O governo Do Collor Isso foi Importante Para o impeachment Dele E por isso Que aí o PT Veio com aquele discurso Contra a corrupção O partido Da moral Da ética E tal E aí Foi o suficiente Para o PT Ali claro Tem toda a questão Do petismo cultural Como falei No episódio 13 Mas Tem essa coisa Essa coisa Do monopólio Da virtude Dizer Ah É o partido Da ética Da moral E aí Aí Todo aí Governo É corrupto Exceto O do PT Então Tem essa questão E aí Agora no governo Bolsonaro É isso que está acontecendo Né Parece que realmente Principalmente na época De pandemia Né O presidente Ia Saia na rua Estava lá Alguém Partiu de esquerda Lá Fazendo Aí Protocolando Alguma ação Na STF Para Aí Fazer alguma coisa Para o presidente Porque Aí Também tem aquela questão Muitos deputados De direita Ficam Com aquela coisa Pô Mas se Judicializar O que vai acontecer Ah Não vai dar em nada Tem esse pensamento Porque De fato Porque Muitas coisas Que Os partidos De esquerda Vão lá Protocolando Na STF São aceitas Tem a questão Ideológica Porque Esses partidos Estão Ideologicamente Alinhados Ao pensamento Do Ministro Do STF Também tem isso Também tem Esse ponto E aí O deputado De direita Fica naquela coisa Pô Mas se botar lá No STF Ou Qualquer Instância Não vai dar em nada Porque O juiz Lá O ministro Desembargador Caramba Quatro Ele tem Pensamento de esquerda Ele não vai Fazer nada a respeito De fato Tem Toda essa questão Ele tem o pensamento De esquerda O pensamento Positivista E aí Não vai aceitar Alguém Assistir da direita Também tem Essa questão Ideológica É só que Aí É aquela coisa Aí fica Dá aquela impressão Negativa Para os eleitores E para os apoiadores De Bolsonaro Fala Pô O cara não quer fazer nada Vai ficar Só na reclamação Na rede social Mas aí Vem o outro lado Tá E se Tivéssemos No governo Da esquerda Eu falo assim Governo federal De esquerda Eu garanto Que Bem Essa coisa De Assim Das hashtags Essas coisas Assim Claro Teria Só que aí Os deputados De direita Se estivessem Na oposição Pô Eu acho Que eles seriam Intunacáveis Também Como são Os de esquerda Só que o problema É que o da esquerda Não é só Ali na questão Do Ali No parlamento Mas também Tem toda A questão Aí Do pensamento Aí Institucional Assim Tomado Tomado Pela esquerda Também Tem isso Só que aí Aí eu garanto Que se Esses deputados Estivessem Na oposição Eles seriam Realmente Mais implacáveis Ali na oposição Porque parece que Quando estão Na situação Parece que é Uma zona De conforto É Que está O problema A direita A direita Ainda não Sabe Assim Tomar As ações Esse É o O problema Assim A direita Sabe Só reagir Muita coisa É só De uma forma Reativa Muitas ações São Reações Essa é Verdade Agora A direita Dominar as ações Não tem como Porque não tem meios No momento Aqui Em 2020 A direita Não tem meios Para tomar as ações Conservadores Não tem meios Por isso Que o Lávio de Cavalho Fala Que a eleição De Bolsonaro Foi Foi assim Foi a cereja Do bolo Sem o bolo Tá feito Por isso Que Ele é tão Atacado Pela mídia Tá atacado Por outras instituições Mas quando ele Dá Uma resposta Reativa É o Bolsonaro Que tá atacando Entendeu É loucura Total Por causa Dos meios Institucionais Meios Acadêmicos Aí da mídia Está aparelhado Pelo pensamento De esquerda Muita gente Vai negar Claro Como assim Pensamento de esquerda Não tem nada a ver Mas é verdade Eu falo bastante Aqui no podcast Isso É por isso Que tem toda Essa oposição Ao presidente Bolsonaro Assim Uma Oposição Implacável Como Tá aqui o título Falo O título Mais uma vez Então Voltando A esse ponto De que Ah Se os Deputados De direita Estivessem na oposição Seriam Implacáveis Porque Muitos Desses aí Que foram eleitos Em 2018 Eles ganharam notoriedade Batendo na esquerda Batendo no PT Principalmente Então Então Se eles tivessem Assim Na oposição Se Tivessem No governo Do PT Eles Seriam Uma oposição Implacável Só que Aí Estão Estão Na Situação Aí Ficam Em uma Zona De conforto Achando Que Ah Tá tudo Bem É o É o Governo Bolsonaro Tá protegendo Aqui Vai fazer Tudo Pra gente Só que Não é Bem assim A situação Como falei A oposição Não tá Só Ali No parlamento Mas tá Nas outras Instituições Tá nos Meios Culturais Tá nos Meios Acadêmicos Já Viu E aí É o que eu falei A direita Não tem Meios De ação Até o momento Pra dominar As ações Fica só Na reação E quando Reage Às vezes Reage Tarde demais Essa é Verdade E outra Coisa Aqui Pra finalizar A direita Como fala Primeiro A direita Não tem Militância No momento Tá Ela fala Tanto em Militância Bolsonarista Na imprensa Só que Não há Essa militância Muito pelo Contrário É tudo Muito disperso E aí Várias panelinhas Várias panelinhas É tudo Um Se entende Com o outro Enfim Lembrando que Até a esquerda Não é Não é unida Como muita gente Pensa A esquerda É unida Vejam bem Como estão unidos Não É feita ali Uma coalizão De vertentes Da esquerda Mas no caso Da direita Não é uma direita Assim Organizada Nenhum grupo De direita Organizado É assim Claro Tem os movimentos Ali Tal 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 Mas aí Mas aí Fica um No canto No canto No canto No canto E não se Entende Primeiro Não há Essa militância Há Só a massa Mas mesmo Essa massa Ela não foi Assim preparada Para defender Governo Falo aqui No Brasil É para defender Governo Porque Sempre tem que Criticar Governo Tanto que quando O presidente Bolsonaro Acaba aí Fazendo algo que Não agrada Ali os apoiadores Logo vão tudo Para cima dele Ou de membros Do governo É assim Mas aí Por que Eu falo assim A direita Não aprendeu A defender Governo Porque Aí fica Com aquela coisa Que eu já falei Aqui A questão Da idolatria Ah Se elogiar Demais Aí é Idolatria Não posso ser Idólatra Não sou Idólatra De político De fato A gente Não pode ser Idólatra De político A gente Tem que Sempre Elogiar O que tem Que ser Elogiado E criticar O que tem Que ser Criticado E político É aquela coisa Até o Próprio Jair Fala No caso O político Ser honesto Não é Virtude É obrigação Então Tem que ter Esse tipo De pensamento O político Tem que fazer Não está fazendo Mais do que Sua obrigação Agora Se a pessoa Está disposta Diz aí Ah Eu sou Defendo o governo Mas Eu queria Que tivesse Tal coisa Aí Sinto muito Isso aí É coisa de Palpiteiros Já falei aqui Sobre palpiteiros Mas é coisa de palpiteiros Ah Mas tinha que ter isso Tinha que fazer aquilo O governo Tinha que ser tal coisa Tinha que ser pauta Aí não é defesa Do governo Aí é da palpite Ah mas Eu tenho que fechar os olhos Para os problemas Não é fechar os olhos Para os problemas Eu falei Elogiar algo Tem que ser elogiado Criticar algo Tem que ser criticado E não simplesmente Só criticar Por criticar Para não pagar de idólatra Ou então Querer Sei lá Pautar o presidente Um erro Que foi cometido Por Pessoas que Estavam ali Apoiando Na campanha Mas que acabaram Indo para a isentosfera Vindo com aquele discurso De De messianismo Centrista Quer dizer que A solução Para os problemas Do Brasil É um governo De centro Então Na direita Que pode chamar de direita Não pode haver Esse tipo de erro Também Ah beleza Quer criticar tal coisa Tem que criticar Não tem que ser criticado Só que não tem que ser Assim Criticar Para não pagar de idólatra Então Tem isso Aí vai dizer também Ah porque Não podemos ser Assim O curioso que Né Na isentosfera Fala assim Ah Não podemos ser Petistas Ao contrário Já Na direita Fala assim Não podemos ser Torcedores Podemos assim Ser torcedores Fazer Análise de torcida É de fato Só que É aquela coisa Você não pode Só criticar Por criticar Só porque Só para não pagar De idólatra E por isso Que eu falo Que a direita Ainda não aprendeu A defender governo Porque você Foi acostumado A criticar Aí quando for Defender Aí Pô Se eu defender demais Eu vou ser idólatra Aí só Amigo esquerdista Amigo esquerdista Aí Aí Defender muito Sou idólatra Não é bem assim A situação Tem que criticar Repetindo Tem que criticar O que deve ser Criticado Elogiado O que deve ser elogiado Simples Não dá pra dizer Ah tá tudo errado Claro O esquerdo A oposição Vai dizer Tá tudo errado Tudo errado Porque Aí no caso Da esquerda Vai dizer Ah É governo nazista Fascista Taxista A esotosfera Vai dizer Ah Tem que ser um Governo de centro Vai resolver tudo Porque não tem que ser Ideológico É muito polarizado Tá dividido O país Tem que ter um Governo de centro E aí A dita Assim É situação Apoio Aí fica Criticando Por criticar Para não pagar De idólatra Enfim É essa situação Então é isso Realmente Quem tá na oposição É uma pessoa Um grupo De pessoas Implacáveis Na oposição Movem Mundos e fundos Para querer Derrubar Tal governo Tanto que Agora assim Voltando Para a questão Da direita Quando Assim O governo Dilma Tava indo mal Muita gente Assim O povo Foi lá Nas ruas Pedir o pitman Da Dilma E muita gente Acabou Crescendo Por conta disso Infelizmente Esses tipos Como MBL Acabaram Acabaram crescendo Mas também Muitos Deputados Da situação Que hoje São deputados Da situação Ganharam Autoridade Naquela época Realmente Realmente Como é que Eles Eram Implacáveis Ali na Oposição Ao governo Dilma Quando eles Estão agora Na situação Bem né Estão Ali numa zona De conforto Aí é complicado Mas aí Principalmente O esquerdista Quando ele Está na oposição Ele não só Ele se opõe Ali No parlamento Mas também Se opõe Nos outros poderes No poder Judiciário No caso E também Nas outras instituições Nos meios Acadêmicos E culturais Bem Então é isso Obrigado Por ouvirem E até a próxima